E fala aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou trazendo mais uma lista de jogos muito bacana, já conto com o seu gostei para estar ajudando o canal e também fortalecendo na divulgação. Se você é novo, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e seja muito bem-vindo. Então é isso, valeu e vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. E aí